Música O Ylang, também conhecido por Kananga Odorata, é uma árvore da qual, são R-E-C-O-L-H-I-D-A-S as suas flores amarelas, de onde se obtém o óleo essencial, e que são utilizadas, para formular perfumes e cosméticos. Música Este óleo tem propriedades antissepticas, hipotensoras, antiespasmódicas, antidepressivas, afrodisíacas e sedativas, que lhe conferem diversos benefícios. Música O Ylang, Ylang pode ser usado de diversas formas, como numa massagem, num banho ou através de um difusor, por exemplo. Música Quais os BNEF e acento agulho C e OASYL-A-N-G? O Ylang é muito usado, para auxiliar no tratamento da depressão, e tem propriedades calmantes, que ajudam a aliviar o estresse, a tensão nervosa, e muscular e acalmar as faltações, promovendo o ASS e M e o relaxamento, e aumentando o ânimo. Música O óleo essencial de Ylang Ylang, também é muito usado em perfumes e produtos cosméticos, para o cuidado da pele, do cabelo e do couro cabeludo. Música Também é eficaz no tratamento da acne, e das manchas, já que estimula a renovação celular. Música Como o SAR ou Ylang Ylang, é muito usado em aromaterapia, podendo fazer essa durante uma massagem, misturando o óleo de massagem com umas gotas de óleo essencial ao no banho, diluindo cerca de 6 gotas de óleo de Ylang Ylang em outro óleo vegetal, como o óleo de amêndoa por exemplo, e de seguida entrar na água do banho, e relaxar cerca de 30 minutos. Música Além disso pode também ser o SADO num difusor, em perfumes e COSM é acento agudo TICOS ou através de inalação, colocando cerca de 5 gotas do óleo numa bacia de água quente, e em seguida colocar uma toalha sobre a cabeça, e inalar o vapor por uns minutos. Música Possíveis efeitos COLA TRR AIS Geralmente, este óleo é bem tolerado, no entanto se usado em excesso, pode causar náusea e dor de cabeça. Música 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 Música